E estando ele ainda falando com eles, eis que o mensageiro descia a ele e disse, o rei, eis que este mal vem do Senhor, que mais? Pois esperaremos o Senhor, em outras versões está dizendo, teremos nós ainda a esperança do Senhor. Então disse a Rezeu, ouve a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã quase a este tempo, uma medida de farinha haverá para o ciclo, e duas medidas de servada para o ciclo, à porta de Samaria. Porém, um capitão, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao nome de Deus e disse, eis que, ainda que o Senhor fizesse janelas do céu, pode-se ir a fazer isso, e ele disse, eis que o verás com os teus olhos, porém, ainda aí não comerás. E quatro homens leprosos, estavam à entrada da porta, os quais disseram-nos aos outros, para que estaremos nós aqui, até morrermos, se dissermos, entremos na cidade, a fome da cidade, e morreremos aí, e se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora, e demos conosco o arraial de Silas, e se nos deixarem viver, viveremos, e se nos matarem, então, somente morreremos, querido, esta passagem aqui, fala de um tempo de crise, a Síria estava em guerra com o profeta de Israel, o seu rei, organização de ataque com Israel, no capítulo 6, mas Deus vai ao profeta e revela tudo ao profeta, então, toda vez que o rei fazia um ataque de guerra, um plano de guerra, Deus revelava ao profeta, a tal ponto, o rei pensar que tinha alguém que fosse traidor no meio de Deus, quando se levanta alguém e diz, não, meu rei, ensamaria a profeta, aleluia, ensamaria a profeta, que tudo que o Senhor planeja, o Deus dele, eu quero te dizer, que ainda, existe uma voz profética, em meio a Cristo, aleluia, o rei ali em Mirá, manda, um mensageiro, com um exército de suas próprias, para matar o profeta, nós sabemos, conhecemos a história, que chegando lá, Deus dá vitória ao profeta, e aquele exército todo, é cego, fica cego, porque o profeta orou em Deus Senhor, quando aquele exército todo fica cego, o profeta vai e leva eles para o cinto de sanaria, chegando no cinto de sanaria, o profeta ora, e Deus abre os olhos daquele exército, daqueles inimigos todos, quando ele abre os olhos, eles veem que estão ali no cinto de sanaria, o profeta ora e pergunta ao Senhor o que farei, e ele diz, não, onde estou? Dá pão e água, prepare o banquete, faz eles se alimentarem, com isso, eles vão e deixam Israel o tempo em paz, mas passava o tempo, levanta-se um novo rei chamado Nimandade, e mais uma vez, junta o seu exército, e vai ali sentiar-se a sua magia, e isso dessa vez levou muito tempo, o povo ali sentiar, cercar, e foi tão grave, tão grave, tanto tempo, que houve fome, que nisso quando a gente diz, houve fome, não foi uma fominha qualquer, não foi uma crise qualquer, a crise estava tão forte, tão estabelecida, a tal ponto, que um dia o rei passeando por além, uma mãe grita, duas mulheres gritam para eles, meu rei, fala para essa mulher, porque eu, por causa da fome, matei o meu filho, para no outro dia, ela matava o rei, a dela para nós morreros, o rei, revoltado com aquela situação, rasga as vestes de tanta revolta, e declara uma praga, dizendo que ainda naquele dia, ele mataria o conférito, porque aquele terceiro é assim, quando o povo estava sendo direcionado, o rei, de governar, por um homem que não respeitava Deus, aquele rei, levava o povo a pecado, o povo sofria, o povo perecia, porque pecado, sempre foi, e sempre será, um motivo de dores, e de sofrimento, porque o que Deus tem para o povo dele, não é dor, não é crise, sempre foi, sempre será a vida, Jesus veio para o que está a vida, e vida ainda mudando, o que leva, até o povo a sofrer, da ira de Deus, é o pecado, é a rebeldia, e sempre foi assim, sempre será, nós estamos atravessando um período de crise, de dores, de sofrimento, que crise é essa? Coronavírus, é o momento de crise, se nós sabemos, nós estamos vendo aí, por isso, ações de bolsas estão caindo, dólares subindo, pessoas, é, tomada por pânico, por medo, a crise está estabelecida, no mundo, e nós sabemos, porque sabemos, que a consequência disso, é o pecado, é o homem, se desviando de Deus, é o homem, a cada dia, sendo criado, pelas suas vontades, e acredite, o pecado, já está subindo, ao Senhor, já está fedendo, ao Senhor, mas eu quero te dizer, que assim como, ali em São Maria, em meio a crise, em meio a fome, e em meio a desespero, o pecado, todo mundo dizia, eu vou morrer, não tem mais jeito, aleluia, eles não tinham escolha, ou morriam ali dentro, se tinha acertado, e se viviam de lá de fora, esperando, para chegar o momento, que eles não se rendem, se não se rendem, eles vão morrer lá dentro, então o pânico, estava dominando a todos, o rei revoltado, manda um mensageiro, agora, para o profeta, por exemplo, mas se tem aquelas circunstâncias, aquele mensageiro, faz essa pergunta, que não é doente, ao profeta, existe quem tem esperança, porque se malvendo o Senhor, não é doente, ainda há esperança, para mais, esperar da parte do Senhor, eu quero te dizer, que há esperança, que enquanto existir, uma voz profética, há esperança, mas a esperança, só é para os filhos, o poder, só é para os filhos, creio, naquele momento, ali, existia, a sua voz profética, que é dizer, era o profeta da época, mas é para eu te dizer, que hoje, existe várias, outras profetas, no nosso meio, que é a entrega de Deus, na terra, é nesse momento, que a igreja, não pode ficar lá, é nesse momento, que nós não podemos parar, hoje, para poder, o que é de si, porque é nesse momento, que nós valorizamos, o que nós queremos, de ali no meio, nós tentamos aqui, para adorar o nosso Deus, como isso é importante, como isso é praticante, aleluia, e para nós, pastoras, é muito difícil, porque, nem todos, eu reconheço, que tem a mesma fé, que tem o mesmo nível de fé, porque lá, em 1ª Pedro diz, Deus nos deu uma base, como fé, mas somos nós, que aplicamos, alicerce a essa fé, que nós temos, e aí, Deus modifica, é a gente aplicando, quais são os alicerces, que Deus ensinou, através da palavra, Deus, virtude, que significa, o caráter de Cristo, atitudes, transformações, e toda vez, que a gente, se rende, a palavra de Deus, se rende, a fazer a vontade de Deus, a nossa fé, é aumentada, é multiplicada, pelo próprio Deus, depois da virtude, tem o que? tem o domínio próprio, tem o conhecimento, desculpa, o conhecimento, e a gente, só crê, só acredita, e quem conhece? se eu, não conheço a Deus, eu não vou poder, ter fé nele, se eu não conheço, a palavra de Deus, qualquer fim, que vai me derrubar, vai me embalançar, porque eu não conheço, porque o conhecimento, traz confiança, traz fé, e eu quero te dizer, que a fé, traz esperança, em meio a essa crise, e a esperança, é só o que vem, a crise, que nós declaramos, porque traz isso tudo, vai acontecer, vem avivamento, vai acontecer, o grande poder de Deus, porque tem, voz profética, na terra, aleluia, aleluia, porque o nosso Deus, a gente pode não estar dentro, mas só para parar, do lado na frente, olha, coisa grande, imponderosa, mas ela não tinha para qualquer, não, é para quem? eu, quando o profeta, abre a boca, aquele mensageiro, que pergunta, ainda bem, que merece-se isso tudo, vem do Senhor, é Ele que fez isso, é por causa daquilo, que nós somos assim, tomamos decisões erradas, vivimos chargando, com as nossas vontades, e quando acontece o mal, nós queremos compara a Deus, Senhor, o Senhor não está vendo isso não, onde é que o Senhor está, quando com qual somos nós, somos nós, o que é que a igreja tem feito, a igreja tem clamado, tem orado, tem grito, porque eu vou te dizer, em meio daquela crise, toda que estava estabelecida, está na vida, Eliseu levanta a voz, e profetiza, quando Ele abre a boca, e profetiza, um dos capitães, se era do lado do rei, abre a boca, ele está, ainda que Deus, abrisse as portas, as janelas do céu, isso não seria possível, eu quero te dizer, que não existe, impossível, a palavra do nosso mal, aleluia, agora, igreja, eu quero te lembrar, de algo muito importante, nós somos um povo, que fomos chamados, para viver, não por vista, mas por fé, chegou o tempo, da igreja, a mostrar, aleluia, e que é o creio, porque a palavra de Deus, diz lá em Romanos, que a criação, a criatura, geme, esperando, aguardando, mandando a manifestação, de quem? dos filhos de Deus, da igreja, aleluia, então, chegou a hora, de nós mostrarmos, o poder de Deus, com a voz profética, declarando, eu quero te dizer, que não é momento, de a igreja ter medo, de recuar, é o momento, da igreja avançar, não quero agradecer, não, 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 porque nós sabemos, que nós somos, exemplos em tudo, nessa terra, assim, o nosso governo, está instituído, prudência, vamos viver prudência, mas o viver prudência, não é viver, igual furar, comer, dentro de casa, eu não vou dizer, que nós vamos sair, agora, para ir para a praia, para ir para a chora, para ir para a praia, não, mas é o momento, dentro da igreja, orar, clamar, buscar a Deus, não fique só dentro, da tua casa, somente na televisão, despeço não, aleluia, na dentro de casa, prepara culto, adora o Senhor, como é que estaria fazendo, se não tivesse isso, estaríamos aqui na igreja, estamos aqui, aleluia, orando, pois a igreja, a família reunida, vamos adorar aqui, aleluia, aleluia, porque, porque a voz, não pode, car, aleluia, a voz, não pode, car, somos nós, que somos os responsáveis, para que esse, pano, diminua, agora, quem não conhece a Deus, está em pano, se vê também, pôr de Deus em pano, como é que vai ser, como é que vai ser, todos teriam diferença, de quem serve aqueles récords, chegou a hora, que pode mostrar, com quem tem os cridos, eu tenho fé sim, que nenhum mal, chegará na minha casa, a minha vida, se por acaso, você foi infectado, é, o propósito de Deus, para me manifestar, agora é Deus, sabe por que isso, eu quero te dizer, fiquem em paz, em vez de deixar, o seu coração, ser dominado, pelas, pela mídia, tomando, dando lugar a pavor, fica com o que Deus, falou, a lua, eles, eu abri a boca, e diz, a minha, quase a esse tempo, uma medida de farinha, terá com o discípulo, duas medidas de servada, quando o Senhor, a porta de São Maria, quando o profeta, abre a boca, ele vai, desfazer, o que estava acontecendo, o que estava levando, no povo, a miséria, a dor, e a falta, qual é a crise, que estamos enfrentando hoje, saúde, então, a igreja, começa a abrir a boca, vai dizer, amanhã, essa fara, já está extinta, em nome de Jesus, eu declaro, que nenhum mal, aleluia, virá sobre a nossa casa, eu declaro, que tem um tempo determinado, já chegou a hora, eu declaro, eu tenho declarado, no Brasil, você não vai, manifestar o teu poder, no Brasil, não tem lugar, para você não operar, no Brasil, aleluia, você não vai, eu perco, eu perco, eu perco, eu perco, eu perco, preste atenção, quando ele, ai, o capitão, do lado, diz, é impossível, porque, sempre, esse querido, sempre, ao nosso redor, vai estar, alguém, que não canta, sempre, vai ter, uma voz, negativa, do nosso lado, mas, o profeta, deu a sentença, e, essa sentença, vale, para todos nós, o profeta, dizer assim, você, eu faço o texto, e você, beleza, mas, você, não, como é, não, viverá disso, porque, quem não crê, morre, repetir, quem não crê, morre, e, a hora é essa, de nós, mostrarmos, e, quem nós, temos, Cristo, aleluia, eu sei, querido, que, como, humanos, tem momentos, que, a gente, o vento, sopra, a chuva, bate, o vento, 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 ele é alicerçado, na rocha, aleluia, tem tempestade, vem vindo, forte, vem, mas, aqueles, que, estão alicerçados, na palavra, continuaram, afirme, crendo, Deus, está, conosco, Deus, está, conosco, a gente, está, conosco, aleluia, e, quanto, profeta, a boca, Deus, estava, trabalhando, eu quero dizer, que, Deus, está, trabalhando, a seu favor, aleluia, Deus, já está, trabalhando, naqueles, que, crê, tem, o mal, se, acelerar, para a casa, para a bomba, aleluia, aleluia, quando, profeta, abriu a boca, Deus, estava, tocando, em quatro, em dois, nos improváveis, aleluia, é, tempo, do sobrenatural, acontecer, aleluia, é, tempo, do sobrenatural, acontecer, tem, provável, na sua casa, aleluia, que, vai ser, tocada, por Deus, tem, provável, na tua casa, aleluia, que, vai ser, despertado, já, em meio, a essa crise, por Deus, por que, provável? Porque, era, lefroso, e, como, lefroso, que, já, estava, isolado, está, do que? isolado, lado de fora, da cidade, sem esperança, sem perspectiva, nenhuma, mas, quando, chega, o tempo de Deus, é, você não está entendendo, da fé, mas, Deus aproveita, as coisas ruins, para que sejam transformadas, em coisas maravilhosas, para os filhos deles, que, que, esse, ele, 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 está, e, transformar, maldição, em, berço, ele, tem, palavra, na tua casa, é, esse, Deus, já, está, trabalhando, tem, não, fala, na tua casa, é, esse, Deus, já, está, trabalhando, fica tranquilo, depois, dessa crise, você, vai ver, aleluia, aqueles, quatro, levam as mãos, tem, mais esperanças, vai, não, para nós, vamos, nos rever, alcançados, vamos, vamos, tentar, porque, se não, morremos, não, morremos, já, estamos, perdidos, mesmo, que, eles, não, sabiam, que, isso, não, devem, devem, no coração, de Deus, tem, coisas, que, a gente, não, entende, mas, lá, na frente, nós, devemos, entender, o, porque, é, tudo, isso, e, eles, entram, e, quando, eles, entram, Deus, já, estava, emocional, daqueles, inimigos, porque, o que, eles, estavam, ouvindo, foi, um, exército, gigante, oh, glória, aleluia, fica, tranquila, Deus, está, trabalhando, no meio, dos seus, inimigos, fica, tranquilo, aquele, exército, sai, do tempo, e, deixa, tudo, para trás, você, pode, receber, esse, amanhã, aleluia, providência, de Deus, depois, a palavra, de Deus, diz, que, tira, o, ípio, para colocar, mamando, os esportes, foram deixados, na tarde, para, oh, metagória, ele, em meio, a crise, é momento, de oportunidade, receba, isso aí, não importa, o que a mídia, tem falado, fica, com essa, palavra, está vindo, coisas grandes, para mim, está vindo, coisas grandes, para mim, em meio, esta crise, o povo, de Deus, vai ter, surpresa, do Senhor, mas, nós, para elas, que é, vale, aleluia, aleluia, fica com a palavra, fica com o que Deus, Jesus, ah, fica com o que Deus, a base, da inquisitura, e aqueles, esposa, não, 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 ah, ou, metagória, direito, vestes, cavales, sumelas, relevo, essa inquisitura, pelo seu, para a necessidade, mais, fica, tranquilo, é tempo, sobrenatural, de Deus, a acontecer, aleluia, só que, olha, os improváveis, os improváveis, quando se saciam, além da fome, começa a esconder, ouro e prata, mas, só que, quando Deus, está no controle, Deus, muda as circunstâncias, e, aqueles, improváveis, que, não tinha, o que se preocupar, com mais, do que eles, ou não, quem está sabendo, que vai morrer, foi cometido, de uma enfermidade, daquele tamanho, daquele grau, trabalhei já, o que eu vou pensar, de Deus, mas, aqueles, improváveis, foi o instrumento, das boas louvas, aleluia, eu tenho algo, para dizer, igreja, para você, que está, aqui, assistindo, as boas louvas, vai ser pregado, por alguém, improvável, de um livro, da tua casa, a boa louva, sentiante da palavra, da Bíblia, é, o Evangelho, a providência, a palavra de Deus, a graça, o poder, aí, eles declaram, não é justo, que a gente, fique só com isso, para nós, hoje, é dia de bojo, nós, aleluia, e ele vai, e declara, aleluia, o que estava acontecendo, o rei, quando ficou sabendo, achou, que era, emboscada, dos filhos, mas, aí, o conselheiro, foi dizer, rei, nós iremos morrer mesmo, levanta, dois homens, e, manda, velho lá, porque, se pegar, ele vai, vai morrer, nem, vamos morrer, mesmo, mas, a gente, não fica, nesse caso, o rei, vai, manda, dois mensajinhos, e, quando chega lá, o negócio, ela vem melhor, o negócio, ela vem maior, eita, agora, o negócio, vai ser bem maior, do que você, está pensando, imaginando, o que Deus, vai fazer, vai te, sustentar, eu creio, que entrei comigo, dá uma, aluia, 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 e, e, aí, irmãos, se cumpre, o que, a boca profética, declara, a voz profética, não pode parar, você, é um instrumento, de Deus, desta terra, para que, o reino de Deus, seja estabelecido, aqui, não importa, o que seus olhos físicos, estejam mostrando, é através, da sua voz, que o reino de Deus, irá ser estabelecido, é através, da sua voz, que nós, que, a vontade do Senhor, não seja estabelecida, eu quero te dizer, que a vontade de Deus, é boa, é perfeita, e é agradável, não importa, os que noticiários, têm, falado, não importa, cuidado, com o que você ouve, mas, fala só, quer dizer, que eu vou ficar desinformada, não, mas, filtre, filtre, se enche a mais, da palavra, do que, dos relatórios do inferno, se enche a mais, da palavra, porque, o que a fé, que eu ouvi, ouvi, o que a palavra, é de Deus, não é momento, de dar na frente, uma televisão, só ouvindo, relatórios do inferno, ei, não importa o que tenha acontecido lá, aqui vai ser diferente, no Brasil vai ser diferente, aleluia, porque existe uma igreja que clama, uma igreja que ora, uma igreja que busca, aleluia, glória a Deus, glória a Jesus, não existe possível, para o nosso Deus, chegou a hora de nós, vermos quem crê, quem não crê, mas eu quero, terminar com o poema, dizendo, aleluia, nós, o povo de Deus, foi um povo que foi chamado, para viver por fé, e não por fé, cuidado, com o que sua vista, está lhe considerando, cuidado, porque, a situação física, momentânea, sempre, vai andar, do lado oposto, com a visão profética, com a visão profética, a circunstância, sempre, não querendo se paralisar, nos amortar, nos parar, mas, a nossa visão, aleluia, vai nos fazer, avançar, é tempo de avançar, é tempo de avançar, é tempo de falar, aleluia, vamos abrir, a nossa boca, vai abrir, por assim, a vacina, vai chegar, sim, aleluia, nós vemos, outras horas, várias pandemias, aconteceram, já aconteceu, febre, tive, muitas coisas, aconteceram, mas, a igreja, não era tão forte, porque eu creio, que a igreja, está de pé, a igreja, é forte, eu sou, contra, a esses, essas palavras, que eu vim dizendo, por aí, que o evangelho, está dispensando, que o evangelho, está assim, eu creio, remanescente, existe uma igreja, forte, existe uma igreja, que nos deixou, está tudo pronto, a igreja, está, preparada, Deus, remanescente, sim, aleluia, agora, é a misericórdia, de Deus, que quer alcançar, mais e mais, aleluia, por isso, que Jesus, não voltou, ainda mais, a igreja, está, tem remanescente, sim, a igreja, está pronta, então, chamada, é para a igreja, vamos levantar, vamos se clamar, vamos abrir a nossa boca, e Deus, que irá manifestar, a glória, dele, amém, depois disso tudo passar, nós vamos experimentar, sobrenatural, você que muitas vezes, dia de domingo, está ligado, sabendo que na sua igreja, está gruta, é um momento de reflexão, pare, e reflita sobre isso, muitas vezes, nós não damos valor, aquilo que nós temos, e é nesse momento, que Deus está permitindo, a igreja ser desperta, é agora, é a hora, de nós entendermos, para o que Deus, nos chamou, não aceito, as coisas dentro de casa, com medo, não aceito, líderes, com medo, aleluia, maior é quem está, com o rosto, maior é quem está, com o rosto, estou dizendo, que por isso, você não está bugiado, não, nós temos que ser exemplo, para tudo, se o governo, está instituído, e Deus levantou pessoas, que tem mais conhecimento, amém, mas eu não quero dizer, por isso, que nós, que fomos chamados, como o vosso profético, amanhã, vamos recuar, neste momento, é momento, de avançar, amém, o que eu amo a você, você que está na tua casa, vocês que estão aqui, no Cicatéu, Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, obrigado, Pai, obrigado, obrigado, Senhor, porque nós sabemos, que o Senhor está no controle, de todas as coisas, obrigado, Senhor, porque nós cremos, que essa pandemia, já vai acabar, já tem hora certa, nós cremos, Senhor, obrigado, Pai, porque nós cremos, Senhor, que as suas mãos, já deu basta, e nós declaramos, que isso não vai continuar, que isso não vai se arrastar, muito obrigado, Pai, pelo teu povo, que neste momento, está na mesma sintonia, adorando o Senhor, ouvindo a tua palavra, e nesse mesmo Espírito, Senhor, iremos te adorar aqui, com as nossas ofertas, e com os nossos dízimos, é momento agora, de você, que está aí, que faz parte do corpo, da igreja, vida em Cristo, também, preparar o seu ofertório, preparar o seu dízimo, não pode estar aqui, fisicamente, mas, aí, dentro da tua casa, você já vai separar, essa semente, e vai, depositar, ou transferir, ou, não sei, é você, com Deus, que vai, saber, o que você vai fazer, mas, não permita, que a circunstância, te paralise, saber, saber, que tudo está aqui, tem um custo, e eu poderia, muito bem, ter determinado, não, a igreja, fica, não vai, com medo, tem medo, a gente pensa, mas, eu sigo a um Deus, que é poderoso, e eu sei, que neste momento, Ele vai cumprir, bem, não só a essa igreja, mas, a todas as outras, que tem que ter, o propósito de Deus, ei, pastor, talvez você não esteja entendendo, aleluia, mas, isso aí, eu estou trabalhando, com o povo, com o teu campo, com os teus membros, com a tua igreja, há um novo tempo chegando, há uma nova história chegando, aleluia, se prepara, porque a glória vai ser muito grande, nós ficamos com a palavra, vai haver abundância, vai haver um povo, verdadeiramente cometido, vai haver um povo, verdadeiramente transformado, em nome de Jesus, vamos adorar o Senhor, os nossos filhos, e a nossa saúde. A gente vai ver, 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 Senhor, nós te apresentamos as ofertas e o juiz do teu povo não só esse, Pai mas esse que estou lá dentro de cada lar a pessoa, Senhor, essas semelhantes, Senhor, aqueles que estão neste momento precisando de uma providência, Pai eu declaro que em meio a esta crise, providência da parte do Senhor está chegando eu declaro abundância dentro deste lar eu declaro paz eu declaro salvação dentro deste lar, muito obrigado Senhor, e que o amor de Deus a graça para o nosso Senhor Jesus Cristo as doces consolações do Santo Espírito de Deus seja individualmente com os réus de Deus espalhados por toda a parte da terra, desde agora e para todos sempre, e aqueles que entendem, uma semana abençoada, para com a casa, para com a família, para os teus negócios fique em paz, porque o nosso Deus é um Deus de sobrenatural, de milhares a novo tempo chegando para você, para as suas finanças para as suas emoções amém? e que a obrigada a obrigada a obrigada Obrigado.